Eu sou praeiro, sou greveiro, sou solteiro, quero mais um quê? Sou praeiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais um quê? Quem é que quer soltar pipa aí? Quem quer soltar pipa? Olha se a pipa não subir, bota a rabada da pipa! A pipa, a pipa, bota a rabada da pipa! A pipa, bota a rabada da pipa! A pipa, a pipa, bota a rabada da pipa, sobe! Bota a rabada da pipa, sobe! Ô Maria! Vem a pipa, bota a rabada da pipa! A pipa, vem a pipa! A pipa, bota a rabada da pipa, sobe! Bota a rabada da pipa, sobe! Ô Maria! Vem meia! Verão meu brother! Bota oכלê, drogas rosiador, viu o velho de salvador, o suggested né, la mamá! Pota essa pipa! Verão meu brother! Bota a rabada da rabada da apeada, sobe! Bota a rabada da pipa! Boato a rabada da pipa! Televala! Volta a rabada da pipa! Superior! Bota a rabada da pipa! A pipa! A pipa! Bota a rabada da pipa de recupera! A pipa, a pipa! Bota a rabada da pipa! Bota a rapa da cabебa! Sobe Oh maninha! Olha se a biba não sumir Nã tea! Botar a rapa da cabibá! Sobe Oh examination! Bota a rapa da cabibá! Sobe! Braga baixinho, baixinho! Praai de mania! Bota a mãozinha pra cima aí Bota a mãozinha pra cima aí Bate na palma Olha na palma Atenção minha pipoca Do lado, na frente, no fundo Eu quero ver vocês com a mãozinha em cima Olha essa pipa não subir Bota a rapa da capipa A pipa A pipa A rapa da capipa Sobe A pipa da capipa A rapa da capipa sobe Parou, parou Por favor, gente Olha todo mundo pra cá Todo mundo pra cá Bota a mão direita pro céu A mão direita pro céu, quem é flamenista aí Por favor, esse trio vai embora e me deixa aqui Olha se a pipa não subir Bota a rapa A pipa A pipa A pipa A pipa A rapa da capipa A pipa A pipa A pipa A pipa Bota a capipa Bota a capipa Bota a chave no grau, bota pra tremer A pipa Bota a chave no grau, bota pra tremer A pipa A pipa Bota a rapa da capipa Sobe Bota a rapa da capipa Sobe A pipa não subir Bota a rapa da capipa Cadê o grichinho de Aracaju? Tá com frio? Tá com frio? Bota a rapa Bota a rapa Bota a rapa Bota a rapa Bota a rapa